Olha que pauzinho E aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, tô aqui pra fazer um tutorial de sobrevivência na selva É, tutorial de sobrevivência na selva que serve também a apocalipse zumbi Fala Django Só que é na Django Então a primeira coisa que vocês vão fazer, a primeira coisa mais importante de todas É você manter a sua identidade secreta Não, brincadeira Tem que pegar e deixar a sua identidade secreta porque Parece um criminoso agora É, porque na selva você não conhece quem tá lá E daí você tem que ser um agente secreto, tá certo aí canal? Tá certo Tá certo Então beleza, a gente vai começar com o tutorial então Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o terreno Adentrando na selva Agora eu preciso dar uma verificada Ó, ó meu Deus Ó, ó meu Deus Ó, ó meu Deus Ó, ó meu Deus Que dá o cu, ó Bicho piruleta É muito estilo, cara Foi muita sorte Ai, tem mais coisa no baú Ai, tem mais coisa no baú A gente tem mais coisa no baú Eu desejo um binóculo Binóculo funkeiro, cara Ah, garoto Isso aqui é muito importante também Pra você poder localizar Temos aqui uma luva Luva pra você não se machucar quando estiver manuseando objetos machucantes Vou colocar aqui a luvinha, pá Ah, bandagem, bandagem é importante, bandagem é importante A gente coloca aqui Não tem bolso Mais um colete Aqui temos um cantinho de água Um cantinho de água Muito importante também Cadê o bolso? Vai mais rápido A gente já tem uma bússola e um isqueiro Isqueiro Uma bússola Essa aqui vai ser importante Vai ser muito importante também Aqui dá um close na bússola Aqui a bússola é importante Pra gente saber Pra gente poder se localizar Mas essa bússola tá quebrada Olha lá Eu viro ela, ela vira junto Não, tá certo Vai Eu acho que a bússola tá quebrada Guarda a bússola logo Mas gente, vamos continuar a nova leitura agora A selva dentro Galera Olha o que eu achei Uma espada Não, esse aqui eu não vou usar não Vamos, galera Vamos procurar uma água Então galera Primeiro Oh, droga O lado errado Primeiro a gente tem que procurar um lago Que a gente pode passar sede Está calor Uma lagoa azul A gente tem que achar uma lagoa Um lago Oh, um lago Oh, meu Deus Vamos ver aqui o cantinho de água Agora pra gente não passar sede Tem que ter bastante água pra sobreviver um bom tempo Ah, garoto Tem água pra um mês aqui Aqui A gente vai agora Dar uma chacoalhadinha Beleza Agora a gente vai continuar A nossa jornada A gente vai procurar agora lenha Ah, galera Nossa, cara Nossa, cara Que tesão Olha, achei uma árvore Nossa, muitos gatos, cara Nossa, vamos pegar pra fazer lenha Ai Ai, arranho meu braço Ai, arranho meu braço na árvore Rápido, rápido, rápido Preciso rápido, rápido Que infecciona Galera, é muito importante Vocês pegarem Logo já depois do ferimento Vocês já imobilizam Ai você já pega O ferimento foi meio grave Rápido, antes que infecciona Você já pega a água rapidamente Não gasta tudo Já dá uma Ai, dá uma esterilizada aqui Isso Tá o que? Beleza Dá uma esterilizada aqui Já passou água Ai você já Ai você vai ter que Você vai ter que Vai ter que queimar o local, né Você vai ter que Ai, essa é a parte mais difícil Cauterizar, que você quis dizer Cauterizar Vai ter que cauterizar Que beleza, galera Aqui é muito importante Mas você deixa o galho Isso é bom, isso é bom Isso é muito bom Olha o que temos aqui Matinha É sempre bom também garantir Seu dinheiro Quando você voltar pra casa Então você já trabalha de catador Já faz uma catada aqui Vai se cortar de novo Cara, maneiro aí, velho Beleza galera Agora o importante Já tá escurecendo, né Já tá escurecendo A gente tem que fazer uma tocha Pra gente poder Ver as coisas de noite Vamos acender a tocha Tá, calma galera Tem que ter paciência Tem que ter paciência mesmo Calma aí galera Aí galera, tá acendendo Tocha olímpica Agora a gente espera a tocha pegar fogo A gente tem uma tocha A gente já vai poder sobreviver A primeira noite, claro Mas é Essa tocha não tá com cara De que vai durar muito Então a gente tem que Tem que agir rápido Agora a gente dá uma explorada Se tiver algum bicho A gente espanta E Calma aí que a tocha apagou Calma aí Fumaça Aí Essa é a dica É a dica Fazer uma tocha com Espuma e Um cabo de vassoura Aí você amarra com fita isolante E tá feita a tocha Apagou de novo Pode ir Então galera A gente vai agora Quebrar aqui os galhos Fazer a fogueira Eu consegui já armar Minha barraca De barraca armada Aí a gente já vai poder Agora Guardar o drop Né Pra entrar aqui na barraca Meu Deus Meu Deus Aí a gente vai deixar As coisas que a gente Não vai estar utilizando Aqui na barraca A gente vai deixar As coisas aqui Deixar aqui E a gente tira isso aqui Beleza E agora a gente vai sair E agora Ajeita essa boa Aqui Beleza A barraca bem resistente Aí Grande E agora eu vou Eu vou ensinar a vocês Como é que faz pra acender a fogueira Primeiro Então Antes de vocês perderem na selva Vocês trazem dois pedaços de carvão De casa Que é pra você acender a fogueira Daí você vai amontoar os galhos Na grama verde Amontoar os galhos verdes Na grama verde E aí você vai Bater uma pedra na outra Pra acender a fogueira Eu vou ensinar como é que é É simples É fácil É rápido E vai garantir a sua sobrevivência É talvez demora um pouquinho Mas é fácil Agora galera A gente vai pegar o ovo aqui Pra gente fazer nosso jantar Conseguiu Conseguiu Tá quase indo Eu tô sentindo Tá quase indo Não é possível Tá quase Você não pode Ah então O ovo tava uma maravilha Nossa que urbão Meu Deus Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu O segredo Eu vou ter que jogar no rio Você já falou que era um sapo selvagem É um sapo selvagem galera E Ele persegue as pessoas A não ser que você pule no rio Então Pra se salvar A gente vai ter que Pular no rio Fazendo stripper Tira o coletinho Tira a pantufinha também Olha a água Que levantou da piscina Vixe Acho que ele não viu a gente Tira o sapo Eu tava olhando Ai caralho A dog tag Puta Que pariu Não era pra você levantar tanta água É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Clique em gostei Se vocês gostaram E se não gostou É Se inscreve no canal E se não gostou Se inscreve no canal Quem não gostou Não faz nada Só Vai tomando Vai embora Vai tomando Comenta aí E compartilha Com seus amigos Nas redes sociais No twitter No facebook No orkut É Na MSN Orkut E É isso galera Então foi mais um tutorial De como sobreviver na selva Então galera Vocês podem ver É rápido Eu tô quase tão pedindo Tá chovendo um pouquinho Mas Tem um bicho aqui tio 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 Tem um bicho aqui tio Caralho Você vai fazer isso mesmo Ou é pra parar o vídeo Vai colocar fogo Nesse mesmo Não dá pra pôr fogo Nesse aqui Tá bom Então vai Continua Já deu Já deu Você perguntou Se podia queimar Isso aí Muito bem galera Agora a gente Você não vai conseguir Trepar no coqueiro Eu vou trepar no coqueiro Você vai quebrar o coqueiro Para Eu vou conseguir Desce daí Desce daí Eu vou conseguir Desce Calma aí Pega uma cadeira Calma Por favor Por favor Você vai quebrar o pé Ai minha nossa senhora Ai minha nossa senhora Desce daí Eu vou conseguir Porra Eu vou chutar Sua perna Sai daí Tá, tá Eu tô saindo Eu tô saindo Eu não consigo voltar Ai não Eu tô na minha puta Mentindo que vai conseguir Vai lá Desgraçado Ovo abençoado Jesus abençoou O ovo Meu Deus galera O ovo não quebrou Ai garota Graças a Deus Pega aí Pega com cuidado Com cuidado Com cuidado Meu Deus Cadê Cadê Não quero subir Não quero subir aqui de novo Vem cá Pega a câmera Pega a câmera Pega o ovo Aqui Mostra aí Olha a cacada Que dá Olha só Lívia Pega o outro Lá na geladeira Quebrou Eu tô filmando aqui Pega o outro Lá na geladeira Cheiro de ovo Do satanás Ah minha mão Ah sua perna Ah meu sarro Ai seu Pera aí Vem andando aqui Vem cá Vem andando aqui Falando qualquer merda Aí você fala Meu Deus Aí você fala assim O que? Não Lívia Deixa ele aí mesmo Deixa ele aí Deixa ele aí Tá tá Que seja Daí você só fala Meu Deus Eu paro o vídeo Filmo o sapo Se você faz alguma coisa Acaba essa porra Tá Pode ser Então tá Então tá Minha nossa senhora Tava gravando Não sei porquê Melhor parar né Pera É Tá bom Aí Começa de vez Essa merda Por favor Vai Luan Vai Luan Vai Luan Oh cacete Sai logo Meu Deus Meu Deus Vai Nossa até agora Pra arrancar isso aqui Nossa senhora Luan Agora fala o seguinte Coloca isso aqui na mão Como se fosse um troféu Agora que foi difícil Ele tá gravando as coisas escuras Por que ele tá gravando as coisas escuras Luan? É porque ele tá gravando pausa Você não vai conseguir trepar no coqueiro? Eu vou trepar no coqueiro Você vai quebrar o coqueiro Para Eu vou conseguir Desce daí Eu vou conseguir Desce Calma aí Pega uma cadeira Calma Por favor Você vai quebrar o pé de pôr Ai minha nossa senhora Ai minha nossa senhora Desce daí Eu vou conseguir pôr Eu vou chutar tua perna Sai daí Então tá Eu tô saindo Eu tô saindo Eu não consigo voltar Ai não Ai não Eu tô na minha bunda Ai fudeu Oi Thiago Eu não consegui Eu vou subir aqui no banquinho Vai parecer que eu tô trepado Tá bom Eu faço assim Eu faço assim Cuidado 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 Vai Vamos começar a filmar Olívio Mas você tá filmando Para com isso A gente vai subir aqui na água E a gente vai tentar conseguir um ovo Pra gente jantar essa noite Tá que pare Você quebrou o ovo Véi Olha o serviço do rapaz Não consegue Não consegue pegar um ovo Um ovo de cima Em cima de uma coisa combinada De uma árvore Coloca lá de novo Vou conseguir agora Aí agora você viu Que eu coloquei bem perto o ovo Tá bom Então Galera a gente vai aqui pegar um ovo agora Peraí Esse bico Tá bom Agora foi erro meu Eu deixei ele muito equilibrado Ai Minha costa Droga Tá bom Tchau 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 Tchau